Boa família, começando mais um vídeo insano aí no canal, mano, e o vídeo de hoje tá top, Tropa. Tropa, e hoje, mano, já tá naquela rua do grau malado que cês tá ligado, e vamos trazer aqui grauzinho de lei, né, mano. Tropa, infelizmente, mano, hoje eu tô sem ninguém aqui pra tá segurando o telefone pra mim, mano, meu tripé tá zoado também. Então o que vai servir de tripé aí, mano, é o chão, tá ligado, e vamos ver se são uns grauzinho diferenciado aí pra vocês. Tamo junto, Tropa, bora lá. Tchau, tchau. Pô, minha tropa, mano, o vídeo não ficou tão bom assim, Tropinha, porque eu não tinha ninguém pra gravar, tá ligado? Se tivesse pelo menos assim, ó, dessa altura aqui, dava pra sair uns grauzão mais da hora, Tropinha. E Tropa, eu vou ver se eu consigo raspar, né, mano, porque eu tô puxando assim, mano, eu nem sabia que eu ia conseguir fazer isso. Essa morte de segunda chega, 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 nossa, até parar, Tropa. E, mano, comenta aqui embaixo o que você vai querer no próximo vídeo que eu vou estar trazendo. E, Tropa, quem comentar aqui, deixa eu ver, quem comentar grau murcho, Tropa, vou estar mandando um salve no próximo vídeo, beleza? Fechou, tamo junto, cachorro.